Sabia que essa, que ano que foi? Foi 2000 e... Foi nisso, em 99 e 2000. Isso, nisso, em 99 e 2000. Sabia que foi minha primeira participação no cinema? Também. Quando eu vi o filme aqui, vou contar pra você. Eu não fazia ideia que eu ia ser comediante. Eu tava trabalhando numa gráfica lá em Santo André, tava 99, 2000. E aí tem uma cena nesse filme, que acho que é no casamento, que sobe um bandeirão do Corinthians. Sim. Quem fez o bandeirão? Foi o Rogerinho, lá do Parque Novoratório da Rua, lá em Santo André. E eu ajudei ele a pintar esse bandeirão. E no dia de subir o bandeirão, falei, cara, eu sempre quis ver um set de cinema como é. Aí eu fui com ele levar a bandeira e ajudando a estender ela na hora da gravação. Que legal. Então foi minha primeira participação em cinema. Então fizemos juntos, porque... Olha que mundo pequeno, cara. Pois é. Eu tinha 18, 19 anos, jamais imaginava... Nunca alcançaria que um dia eu ia trabalhar com cinema, com TV. E a partir desse eu fiz vários outros filmes, mas esse especial, eles conseguiram várias autorizações para usar narrações originais. Só que esse era um jogo de 1933, eu acho, que o Palestra meteu 8 a 0 no Corinthians. Sim. Então a gente tinha que recriar algo que fosse do rádio, na época, se houvesse. Aí você fez uma voz característica. Uma voz característica, usando... Aí eu fiz tudo um estudo de como as pessoas falavam futebol, então tinha muitas palavras em inglês ainda. Então o cruzamento era o cross, sabe? O impedimento era offside. Nos anos 30 ainda. Isso, exato. Então por isso que eu fui buscar justamente as referências para fazer... Faz um cross para a área. Que demais. O goalkeeper. O goalkeeper faz a defesa, que é o goleiro. Então foi uma experiência legal, que depois me rendeu outras possibilidades. Eu fiz Mulher Invisível. Está lá a Lugana Piovani vendo o jogo, aquela mulher ideal, que veio até jogo da segunda divisão. Aí o Rebeta está vendo o jogo, na trave! O Homem do Futuro, que ele está vendo o jogo, que ele já viu, então ele começa a comentar o que vai acontecer no jogo, quem está narrando sou eu. Aí eu fiz uma série de filmes depois, narrando sempre futebol. Júnior, Danilo, desculpa. Danilo Gentili. Desculpa eu reparar nisso, mas ele de fato estava num filme, a voz dele, importante. Você carregou uma bandeira e falou que estava participando a um filme. Sim. Que falou que foi a sua primeira participação no cinema. Não, vai te ferrar, velho. Foi a minha primeira experiência com o cinema. Foi a minha primeira experiência com o cinema. Isso, ela me vai tomar no rabo. Eu ajudei a pintar a bandeira do Corinthians, que sobe no final, na cena do casamento. E eu fui até lá com o Rogerinho. Mas você carregou a bandeira até o centro. Você é um vagabundo, cara. Você não vai tirar o brilho da minha experiência. Você não vai tirar o brilho da minha experiência. É a minha história. É da minha história que você está falando. É da minha história que você está falando. É da minha história que você está falando. Mas com ele apareceu a bandeira e comigo apareceu a voz. É, ele era um desgraçado. Na ponta dele, pra mim, não. Você não vai respeitar a minha história. Se eu levantar daqui, você vai ter problemas. Se você... Se você levantar daí, quem vai ter problema é o seu joelho.